Pai Celeste é o Senhor, meu Pai Celeste, Pelo poder das teus filhos darás. Nunca mudaste, nunca faltaste, Tal como eras, tu sempre será. Tu és minha, Senhor, tu és minha, Senhor, Minha voz deima conversa em mim. Tua presença sustenta e guarda, Tu és fiel, Senhor, fiel para mim. Flores e furos, montanhas e maris, Sol, lua, estrela, do céu a brilhar. Tu ouvirás e maris, terra e salários, Todo universo vem, vou te rolar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, Dia, amor, dia, conversa sem fim. Tua presença sustenta e guarda, Tu és fiel, Senhor, fiel para mim. Que Atenção estúpida, Atenção estúpida, O que é, Senhor, Atenção estúpida, Atenção estúpida, Amém. Amém.